Olá! Hoje a gente vai começar um minitur aqui por Bogotá. Hoje é feriado aqui na cidade, é dia das crianças. Então algumas coisas provavelmente vão estar fechadas, mas também a gente não iria entrar em todos os lugares. Aqui eu estou na frente da Praça de Touros. Antigamente, muito antigamente, existiam realmente touradas aqui, mas hoje em dia foi extinto tudo isso. E aí, essa parte aqui da entrada, são vários portões ao redor todo da praça. E é isso. Vou colocar para vocês aí o que acontece aqui. Aqui ao fundo fica o Quiosque da Luz, é um dos pontos turísticos aqui do centro de Bogotá. Essa construção marca o início da industrialização na cidade. Ao redor todo tem um parque, uma praça com instalações para atividade física e tal. Tem bastante escada aqui. Então considerem que Bogotá já está a dois mil metros de altitude em relação ao nível do mar. E esse tanto de escada também causa um pouco mais de esforço físico. E aí, aqui atrás da gente, tem um caminho todo de vitrais coloridos. Aqui atrás de mim, na minha lateral aqui, é o Museu de Arte Moderna aqui de Bogotá. Tem exposições temporárias e aqui fora tem algumas esculturas também. E todo esse acabamento, o prédio e aqui o piso, é o que eles chamam aqui na Colômbia de ladrilhos. Para a gente no Brasil é tijolinho, mas aqui são os famosos ladrilhos. E aí, se eu caio. Aí vem com segurança. Vem com segurança e fala, não pode andar no meio da escultura. Então, vamos ver. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal Hoje é domingo, estamos na Colômbia, em Bogotá E como no Brasil, em São Paulo, onde a gente mora Nas grandes avenidas, elas são fechadas aos finais de semana para ciclovia Pena que eu não estou vestido adequadamente, né? Mas dá vontade de alugar uma bicicleta, sair para correr, como o pessoal tem feito aí Música Continuando o nosso passeio aqui em Bogotá A gente veio visitar o Museu do Ouro, que aos domingos tem entrada gratuita Por conta disso também é muito cheio, obviamente, né? Então, tem muitos estrangeiros, muitos colombianos, né? E muitas crianças também, eles têm até apresentações interativas no auditório Para aumentar mais a orientação sobre os formatos das peças de ouro e tal Para que eram usadas e tudo mais É bem interessante É um passeio que vale para toda a família Todo mundo aproveita bem E são muitas peças Não é um passeio muito rápido de se fazer Principalmente se você quiser observar todas as peças feitas E quase nenhuma delas é igual às outras São parecidas, mas todas têm um detalhe diferente Vale a pena a visita Se programe para fazer essa visita aqui em Bogotá E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Fizemos a visita a um zobotero E aí 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 E aí